O feminismo surgiu da etimologia da palavra feminisme, que vem do francês. E o feminismo nada mais é que um movimento político, filosófico e social, que iniciou no século XIX. E ele foi se dissipando, começou na França, e ele foi se dissipando e chegando no Brasil por volta de no século XX. E aí nós tivemos várias mulheres percursoras, protagonistas desse feminismo. E o feminismo tem um papel importante na sociedade, porque, na verdade, o feminismo busca a igualdade de direitos das mulheres com os homens. E é bom salientar que o feminismo é diferente do femismo. O feminismo é a igualdade de direitos, porque, na verdade, o femismo é o antônimo do machismo. É onde o femismo prega que é o seguinte, que a mulher se opõe acima do homem. Igual o machismo, que é o machismo prega a sociedade patriarcal. E o femismo a sociedade matriarcal. Então existe muita diferença. Então a gente precisa deixar bem claro que quando a gente diz que uma mulher é feminista, não significa que ela quer se opor acima dos homens, mas é uma mulher que luta pelas igualdades de direitos. Agora, em relação ao feminismo no Brasil, quais foram as principais conquistas do feminismo no Brasil? Primeiramente foi o voto. De 1932, então surgiu o voto onde as mulheres tinham o direito de votar. O segundo, a conquista, nós tivemos em 2006 com a lei Maria da Penha. Também nós temos outra conquista muito importante, que foi a questão da licença maternidade remunerada. Também é uma grande conquista. E por final nós tivemos aí a questão do ordenamento jurídico. Foi uma conquista das mulheres também, nível mundial, os 12 direitos fundamentais das mulheres, que é o direito à vida, o direito à saúde, o direito à liberdade, o direito à privacidade. Então foram direitos conquistados também de nível mundial. Eu gostaria de deixar bem claro que houve mulheres que tiveram seu papel fundamental para essa conquista do feminismo no Brasil. Então nós podemos citar algumas mulheres, como Dionísia Gonçalves Pinto, que foi uma mulher que teve o seu papel fundamental, uma escritora, jornalista, que protagonizou a questão do feminismo no Brasil. Também Berta Lutz, filha de Adolfo Lutz. Também tivemos Mieta Santiago, uma mulher que defendeu a questão do voto e também o seu papel no espaço de poder. Também Celina Guimarães, que teve também seu papel defendendo o espaço do poder. Carlota Pereira Queiroz foi a primeira deputada a ser votada. Defendiu o movimento de 700 mulheres, à frente de 700 mulheres. Também tivemos a Pagu, a Pagu foi uma militante comunista, também muito importante. Também tivemos Laudelina de Campos Melo, essa teve um papel fundamental. Ela iniciou o primeiro sindicato das mulheres domésticas em São Paulo. Então é uma mulher que teve um papel fundamental. E para terminar, Rose Maria Muraro, que também é uma jornalista, já nos anos 60, 70, protagonizou definitivamente o papel das mulheres na sociedade brasileira, defendendo a questão, escrevendo livros e também traduzindo livros que defendia essa questão das mulheres do feminismo. Então essas são as mulheres que tiveram uma das mulheres, porque nós damos continuidade. Hoje nós temos várias mulheres. E nós temos também o Conselho da Mulher, que ali também nós somos mulheres que defendemos a importância da mulher na sociedade, mas de uma forma igualitária. Nós defendemos a questão da igualdade de direitos e é isso que nós estamos fazendo. Nós também estamos sendo protagonistas nessa luta de desfesa dos direitos das mulheres.